Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês o meu quartinho de costura. Um quartinho simples, com umas máquinas simples, mas um lugarzinho gostoso. Aqui bate muito sol, tá dando reflexo no meu óculos. Mas é um lugarzinho gostoso, que eu passo umas horinhas gostosas aqui. E hoje eu vou mostrar para vocês. E aqui tem minhas máquinas. Primeiro vamos entrando aqui, né? Aí, ó. Bem simplesinho, humilde, mas muito gostoso. Ali tem uma prateleirinha onde eu ponho as linhas e as rendinhas que eu uso, botões. E aqui eu tenho as minhas máquinas. Essa é uma máquina antiga, que era da minha avó, que com certeza tem uns 100 anos. Mas é uma máquina que eu gosto muito, costura muito bem e tem me servido muito. E de cá eu tenho uma outra, que inclusive eu fiz essa capa. Maior carinho, eu vou fazer para a outra também. Ainda não fiz, de preguiça. Vou tirar aqui para vocês verem. Essa também não é uma máquina nova. É uma Elgin Zig Zag, que eu gosto demais também. Foi comprada de segunda mão, mas tem me servido muito. Essa mesa era uma mesa do escritório do meu marido, que eu adaptei aqui para as minhas máquinas. E aqui eu passo umas horinhas gostosas, costurando. Lá fora é o meu quintal, meu pé de acerola. Aqui tem um vitrozinho onde bate muito sol. Aqui é a minha mesa, onde eu passo. Aqui é tudo antigo. Meu ferro é antigo, as máquinas são antigas. É só para eu distrair, não sou profissional. Lá no fundo tem um quadro, que a minha filha fez para mim. Das costurices da vice. Esse relógio eu ganhei da minha prima. Ela pinta muito bem, pintou o quadro. Aqui eu tenho as caixas. Essa é a placa de corte. Vou colocar ela para cá. Ela tem que ficar em um lugar bem retinho, para não dar problema, né? Essa cortina eu mesma fiz. Ali eu tenho uma prateleirinha com os enfeitinhos e algumas rendinhas, botões que eu uso. E essa cadeira eu ganhei do meu genro. Era uma cadeira que estava bem estragada. Estava bem feiosa mesmo. Levei no tapeceiro, ele reformou para mim. Ficou muito chique. Aqui a gente aproveita tudo. Ficou muito boa a cadeira. Está me servindo muito. Aqui nessas caixas, eu tenho aviamentos. Aviamentos. Eu quero organizar melhor isso aqui. Tudo separadinho em caixas. Essas duas aqui. Essas duas é com tecidos. Cheinha de tecidos. Onde a gente vai, a gente compra. Não adianta pensar que não vai comprar, que compra. Tem muito tecido. Só que a tarde, a tarde eu não fico muito aqui não. Porque, olha aí o sol que bate. Eu preciso... Eu preciso... Fazer uma cortina para cá. Para esse vitrô. E aqui atrás dessa cortina, dessa grande que eu fiz, não pode nem abrir. Só bagunça. É papel do escritório do meu marido, é caixa. Então, deixa fechadinho aí que ninguém pode abrir. Essas florzinhas aqui, quem fez foi a minha amiga Margarida. Para me enfeitar a minha cortina. Aqui eu tenho reserva de pano de prato. Eu ganhei essa caixa aqui. No supermercado. Essa caixa eu ganhei no supermercado. E aqui eu tenho essa reserva dos meus panos de prato. Eu guardo aqui para ficar bem arrumadinho. Eu ainda pretendo encapar, fazer ela bonitinha. E lá fora, aquela lata, é uma lata que vai ser a lixeira aqui da minha salinha. E eu ainda não tive tempo de encapar. Já comprei até o papel para encapar. Para ela ficar bem bonitinha. Aí, olha o sol que bate. Como é que eu posso vir para cá e costurar? Não tem sentido, né? Então, gente. É isso aí. Esse é o meu cantinho. É aqui que eu costuro. Essa mesa é onde eu passo a roupa, as costuras. Eu me divirto aqui. É o meu cantinho. Simplesinho. Mas, é o lugar que eu gosto de ficar. Estou fechando aqui a caixa. E mostrar mais uma vez para vocês as caixas. Cheinha de tecido. Cheinha de tecido. É o que a gente gosta. É o que a gente gosta, viu? Muito, muito bom. Está aí o meu quartinho de costura. Se vocês gostaram, curtam aí. Eu não tenho muita prática ainda de filmar. Estou aprendendo. É o meu quartinho. Tchau, gente. Tchau, tchau.